Juvenal ou Repoca. A polícia civil de Timão recebeu uma denúncia anônima. Por telefone, a pessoa informava que um homem estava sendo violentamente agredido a golpes de facão no Parque Alvorada. Policiais da segunda delegacia se deslocaram rapidamente. Ao chegarem no local, as pessoas informaram que dois homens tinham sequestrado uma outra pessoa. Essa pessoa foi levada para uma casa da Rua 11, na Vila do Bec. Os policiais fecharam o cerco e aí chegaram na residência. Delegado, ao chegarem na residência, os policiais comandados pelo senhor encontraram a situação de um homem lá sendo agredido no interior da residência. Positivo. Policiais do segundo DP e da delegacia de homicídios obtiveram a informação de que um suposto ladrão, identificado depois por Rafael Alisson, estava sendo mantido em cárcere privado e sendo torturado numa residência na Rua 11 do Parque Alvorada. Os policiais para lá se dirigiram e cercaram a casa. A ocasião em que o Rafael Alisson tentou fugir, mesmo lesionado, foi contido. E foi verificado que, de fato, ele havia sido agredido em razão de ter praticado um suposto roubo contra uma mulher da Vila do Bec. E, contra ele, também existia um mandado de prisão da Comarca Timon. Então, foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Ele foi encaminhado para o presidente Jorge Vieira, foi feito exame de corpo de delito. E, na mesma casa, foram encontrados, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma e cárcere privado, o Gustavo e o Alisson. O Gustavo e o Alisson, é o que estavam agredindo o Rafael? Eles estavam, na verdade, guardando o cativeiro com armas de fogo, supostamente para que o cidadão não se evadisse e que fosse continuar, possivelmente, a tortura para que ele esclarecesse um suposto roubo que teria praticado. Delegado, a informação que nós temos, eu não sei se o senhor confirma como delegado aqui da área, é de que o Rafael, o Alisson, que estava sendo mantido em cárcere privado, ele teria roubado a esposa de um suposto traficante aqui. Teria levado ouro, cordões, pulseira, celular, muito caro, enfim. E aí ela, com os comparsos lá do traficante, teria localizado o Rafael e, portanto, teriam começado, então, essa tortura. É, há informes nesse sentido, né, embora não tenha sido feito nenhum boletim de ocorrência, crime de roubo aqui na delegacia, mas há informes nesse sentido de que seria, ele estaria sendo acreditado por essa motivação. O fato que está sendo investigado no decorrer do inquérito policial, a gente vai esclarecer e vai entregar o Poder Judiciário para as devidas providências. E aí ele foi levado para a central de flagrante, junto com os dois que o delegado citou o nome, que estavam mantendo ele em cárcere com arma, inclusive, nós temos imagens aí das armas também, exatamente aqui nessa região, Parque Alvorada e Vila do Bec. Eles já estão à disposição da Justiça do Estado do Maranhão.